Fala pessoal, Danilo aqui, canal Podcar. Galera, antes de passar essa tabela da Nissan pra PCD com todos os modelos, eu quero só dar uma explicação bem fácil pra que fique aí mais tranquilo de entender. Hoje a gente sabe que os carros que custam mais de 100 mil reais, eles costumam ter o bônus de fábrica adicional, que é como se ele compensasse a isenção do SMS, né? Você não consegue o SMS aí como isenção, mas acaba ganhando bônus. Então você tem o quê? IPI e bônus, certo? Só que no ano que vem a gente vai conseguir aí comprar carro com a isenção proporcional que vai até 120. Então o que vai acontecer? Vai ter a isenção do IPI, vai ter a isenção proporcional do SMS que hoje não tem, certo? E o bônus de fábrica, ninguém sabe se as montadoras vão continuar ofertando ou não. Pode ser que elas continuem, pode ser que seja aí uma estratégia de várias marcas, e aí o preço do carro ele vai ter aí como se fosse três reduções, IPI, SMS e bônus, certo? Os carros acima de 120 não vão entrar em isenção proporcional de SMS nem de IPVA, só vai ter o IPI mesmo e bônus de fábrica caso as montadoras ofereçam aí, tá certo? Então como é que eu vou passar o preço aqui pra vocês? Até 120 eu vou considerar essas três coisas, tá? IPI, já o ICMS calculado que vai mudar no ano que vem, e o bônus que as montadoras oferecem. Acima de 120 é só IPI e bônus, beleza? Pra ficar fácil aí de entender. Bora lá? Vamos começar falando aí do Nissan Versa, que tem versões até 120 mil, e pode ser um modelo que continue no ano que vem com preço até esse valor, né? Então é um dos carros aí hoje que tem grandes chances de continuar até os 120 aí, beleza? Vamos lá. Primeira configuração do Versa é o Versa Sense, que apesar de ser a de entrada, já vem com uma lista de equipamentos bem recheada, 1.6, o motor, câmbio CVT, tem o preço normal cotado a 105,190, e considerando essas isenções e bônus, ele pode cair pra 85,203. O segundo, que é o Advance, versão intermediária, preço cotado de 114,290, e com isenção mais bônus, ele pode ficar nos 93,271. Até aqui, dentro do teto de 120, porque a versão X-Club, que é a top de linha, ela passa do 120. Hoje ela já tá cotada em 129,590, e cai lá para 109,618. Essa daqui só teria isenção do IPI e bônus mesmo, beleza? Agora, o Kicks, ele também é um outro carro aqui, que em algumas versões, o preço fica até 120. Então, olha como é que ficaria a situação dele. O Active 1.6 CVT, que é o de entrada, o mais simples, ele sai lá, a cotação de 112,990, caindo para 88,280. Se for a versão Sense, que é um pouquinho mais recheada, ela sairia de 118,290 e cai para 92,784. A partir da versão Advance, que é uma das mais completas, ela sai de 132,990 e cai para 112,494. Enquanto a versão top de linha, que é a X-Club, sai de 148,790 e cai para 127,242. Então, percebam aí, pessoal, que até as versões que passam de 120, elas costumam ter uma redução alta. Por quê? Porque o bônus que a montadora oferece é um bônus alto também. Então, assim, entre aspas, ele meio que compensa o ICMS. A questão é que você teria que pagar IPVA inteiro, né? E aí fica um pouco mais pesado, porque o IPVA você tem que pagar todo ano. Então, se você tem o ICMS ali em formato de bônus, mas você vai ter que pagar IPVA os dois anos que você tem que ficar por causa da isenção do IPI, vai dar quase que elas por elas, né? Mas é assim que funciona. Existe redução de preço, mas só que para você considerar, colocar tudo na ponta do lápis, é importante saber dessas coisas. Tá certo? E só colocando um parênteses, a Nissan é uma das marcas que praticamente oferece bônus em todas as suas versões de carros. Diferente de outras marcas aí, que dependendo, não chega a oferecer bônus em nenhuma, né? É zero aí de desconto. É só em isenção mesmo que entra. Beleza? Uma outra coisa é que o Kix, ele tem alguns pacotes adicionais lá, uns pacotes de tecnologia, pacotes que você pode acrescentar multimídia. Isso na hora que você estiver negociando, provavelmente o vendedor vai te passar ou você pode questionar lá o que você consegue colocar de opcional para que ele saia da fábrica já com esses itens a mais, né? E aí a redução também vai em cima desse pacote adicional. Beleza? O mesmo vai acontecer aqui no Sentra, que é o Sedan, né? Na última geração que foi atualizada aqui no Brasil, que também entra com isenção com uma redução e bônus de fábrica. Dá uma olhada na versão Advance. 2.0 com câmbio CVT, que tem o preço cotado hoje a R$149,990 e com as reduções ele cai para R$124,882. Então, dependendo, é até mais barato que a versão topo de linha do Kix. Agora, se você quiser o Sentra Exclusive, que é o mais recheado de todos, ele sai lá de R$173,290 e cai para R$144,281. No caso, a versão mais recheada de todas e também existem itens opcionais. Você pode comprar lá o teto pintado na cor preta, você pode comprar o interior com aquele acabamento premium, uma cor meio laranja, né? Todo o revestimento, assim, do carro. E aí a Nissan também acrescenta no preço dele, né? De fábrica, para que o desconto também seja em cima dos itens adicionais. Valeu, galera? Então, essa tabela, por enquanto, é a que ficaria nos dias atuais. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Se vai aumentar preço, se vão manter, se lá na frente vão resolver fazer versões exclusivas para PCD, igual vem acontecendo em alguns carros. Isso a gente só vai descobrir mesmo daqui em diante, né? Nos próximos capítulos, tá certo? Vou ficando por aqui. Qualquer coisa, deixem os comentários aí para a gente e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!